Lucas ZS, solta a putaria porra O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Fode minha bucetinha, não, nada droga Fode minha bucetinha, não, 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 nada droga Só de mim é bocetinha, não nada é doida Lucas ZS, solta a putaria porra Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Então chupa O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Foi de mim é bocetinha, não nada é doida Foi de mim é bocetinha No, 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 no